Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Renato Stefanello, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, um prazer estar com vocês aí no Notícias Agrícolas. Paulo, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de milho até o momento aí na região. Desenvolvimento tem sido positivo até aqui, né? Com certeza. Esse ano nós tivemos um bom início. Mês de fevereiro, março, conseguimos fazer uma implantação dentro do período ideal, né? Alguma coisa ficou um pouquinho estendida, né? Mas a lavoura está se desenvolvendo super bem. Até o momento, não dá pra se dizer que está ocorrendo tudo normal. E olhando pra questão de pragas, Paulo, como é que está essa situação nesse ano? Existe alta pressão ou também está controlado nesse momento? Também ocorreu bastante praga de percevejo. A intensidade foi bem ampla, né? Nós tivemos que fazer vários controles, né? Temos áreas até com cinco controles de percevejo. Hoje, sem dúvida, né? É a praga que mais tem incomodado a gente e tem gerado o custo, né? E depois também a gente teve um pouquinho de problema de cigarrinha. Também precisamos fazer controle, né? E alguns pontos até o caramujo apareceu também algum controle na lavoura de milho esse ano. E aí, Paulo, pra gente entender um pouquinho melhor o calendário, quando é que deve acontecer as colheitas dessas lavouras por aí? Olha, hoje nós estamos com as lavouras aqui começando o milho verde. Eu já tenho uma boa parte das lavouras pendoadas, em torno aí de 30%, mais ou menos, já estão pendoadas no mínimo, né? E essa semana começa o milho verde, com exceto de algumas lavouras que foram um pouquinho mais cedo, mas são raras, né? E a previsão de colheta é final de junho, ali, mais início de julho, né? Dependendo da umidade que o produtor vai escolher pra colher, mas a gente acredita que já vai ter colheta no início do mês de julho, já vai estar em andamento a colher. E olhando pro mercado, como é que estão as oportunidades do produtor negociar essa safra de milho? Os preços são bons? Existem essas negociações acontecendo nesse momento? É, com certeza. Esse ano um pouco tá retraída a comercialização, mas a gente vê que, devido à quebra de safra, da safra passada, que a gente deixou de colher quase 50% da nossa produção normal que a gente vinha colhendo, e, então, o produtor teve dificuldade em entregar os contratos, então foram feitos poucos contratos. Tá tendo preços, assim, tivemos preços melhores esses dias atrás, mas o produtor tá um pouquinho cauteloso, tá aguardando o mercado. Provavelmente, essa safra de milho de 2022, a safrinha, né? Ela tem sido uma das menos vendidas em contrato até o momento. E, Paulo, pra gente aproveitar a nossa conversa, né? Vamos fazer um balanço de como é que foi a safra de soja 21-22, que se encerrou por aí. Como é que ficaram os resultados finais da soja 21-22 aí em Cidrolândia? É, aqui a safra de soja teve uma quebra. Ainda os dados não estão exatamente fechados pela ProSoja aqui do nosso estado, mas a expectativa é que tenha tido uma quebra no nosso município de, no mínimo, 35% de produção a menos em relação à safra passada. No estado, ele reflete até um pouquinho mais, porque a parte sul do estado do Mato Grosso do Sul foi a mais atingida. E ela é responsável por dois terços da nossa produção total do estado. Então, a gente acredita que essa quebra na safra de soja, ela pode chegar próximo de 50% a nível de estado. Paulo, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está acontecendo com as lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É isso, eu queria só lembrar que a safra ainda está acontecendo, a safra de milho. As expectativas são muito boas até agora, mas ainda temos mais aí, no mínimo, 40, 50 dias para poder definir a nossa safra. E é claro que, enquanto não estiver no silo, a gente não tem a garantia de ter essa produção. Nós temos ainda problemas de falta de chuva, podemos ter giadas, os ventos fortes que costumam acontecer aqui nos meses de julho, pode ocorrer queda de lavouros, queda de plantas. Então, isso tudo pode intercorrer na diminuição de produção. Mas a gente acredita que, se tudo ocorrer bem, a gente tem uma ótima safra de milho, superando todas as demais anteriores que nós tivemos até hoje. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser os resultados dessa safra de milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Esse, o Paulo Renato Stefanello, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho lá na região. Paulo, destacando que a grande maioria dessas lavouras foi semeada dentro da janela ideal, ali entre os meses de fevereiro e de março. O regime de chuvas também tem sido positivo, dando a umidade necessária, os produtores estão realizando seus controles contra pragas, utilizando seus defensivos, muita pressão de percevejos, algumas áreas com até cinco aplicações contra percevejos, mas todos esses trabalhos estão sendo realizados. A expectativa é bastante positiva para essa segunda safra que deve começar a ser colhida lá no comecinho do mês de julho. Até lá, claro, o produtor ainda precisa ficar atento, pode faltar chuva, pode ocorrer geadas, ventos fortes. Então, o Paulo destacando que só pode contar com a produção quando esses grãos já estiverem nos cilos, mas pelo menos por enquanto as perspectivas são positivas. Já olhando para o mercado, o produtor de Cidrolândia tem optado por segurar um pouquinho mais essas vendas. O que aconteceu na safra passada com perdas muito grandes de produção, quando o produtor já tinha muitos contratos fechados, deixou o pessoal um pouco mais cauteloso para esse ano. Então, poucas vendas aconteceram até esse momento. O produtor esperando um pouquinho mais para voltar ao mercado, esperando um avançar melhor das lavouras, uma definição melhor da produção antes de fechar essas negociações. Já olhando para a safra de soja que se encerrou, a safra 21-22, o Paulo também destacando uma perda na casa de 35% na produção esperada em função das dificuldades climáticas. Uma perda grande, mas ainda assim menor do que a média registrada lá no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.